E eu a cuidar é o mais recente livro de Irundino Fernandes, que promete ser um mangado de realidades amantochadas para rir ou, bem melhor seria, para cuidar. Neste livro encontra as histórias da autoria do próprio em linguagem popular. Uma meia dúzia de contos, digamos, em linguagem popular, que se procura salvaguardar. Uma vez que não há gravação sonora dela, pelo menos fica a gravação, entre aspas, escrita. É por isso que há, enfim, a história, o teatro, sei lá o quê, por aí fora. Bom, isto que aqui está foi publicado nos anos 70, 80 do século anterior já. Em jornais e revistas. Este foi um livro editado pela Câmara Municipal de Bragança. Pois consideram que é algo único, transportando as expressões que os transmontantes usavam antigamente para as folhas, de uma maneira sem igual. Este livro, E eu a cuidar, do professor Irundino, da Paixão Fernandes, é um livro diferente, é um livro único, diria eu, porque tem aqui, utiliza uma linguagem que hoje, digamos, de alguma forma, já não é usada como linguagem normal e padrão, uma linguagem do dia-a-dia, mas que vem retratar aqui muito daquilo que era, de facto, as expressões, a forma como os transmontanos, há uns anos atrás, comunicavam. E isso, hoje, não sendo já de utilização diária, valoriza ainda mais este livro. E, portanto, trata-se aqui também de um processo de aprendizagem para todos aqueles que decidirem ler a obra, porque, efetivamente, há aqui muita matéria para as pessoas poderem aprender, poderem perceber aquilo que acontecia, e da forma como os transmontanos, e ainda hoje, algumas expressões ainda hoje, são utilizadas, mas na altura, obviamente, que tudo acontecia desta forma. E, portanto, eu recomendo que as pessoas possam ler este livro. É um livro que foi editado pela Câmara Municipal e que está disponível para as pessoas poderem ler, ver, sendo um livro muito interessante e, como já disse, um livro singular que eu acho que vai ser do agrado daqueles que o lerem. E eu a cuidar, esteve uns tempos na secretária à espera de ser publicado. Mas em boa hora se transformou neste livro, onde todos podem sentar e rir um pouco com as melhores expressões da região. Bom, não deixe-te que a capoza, acho que eu te coxamos, mas nos beijar a piscina, eu acho que é. E aí 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 Obrigado.